E há uns dois meses atrás, você virasse pra mim e perguntasse pra Tiff, o que você acha de tirar a construção do Fortnite? Eu falaria, é loucura, não pode fazer isso. Vai matar o jogo, a grande característica do Fortnite é a construção, mas eu tava errado, mano. Eu nem jogava Fortnite, mas quando você fala de Fortnite, a primeira coisa que vem na cabeça é a construção. E as de fiquem ilegal, são bem legais. Mas eu falaria, não, não dá, como é que você vai tirar a construção, esse elemento tão importante do game? Os caras constroem, final é pura construção, gestão de recursos? Não, não tem como, vai ficar uma porcaria. E, mano, eu tava muito errado, muito errado mesmo. Os caras tiraram a construção do Fortnite, que é a principal característica do game. E o jogo melhorou. Mas como que ele melhorou, mano? É muito engraçado. A construção, ela é uma parada que no Fortnite, ela gerava, ela parece ser a parada mais complexa de um jogo que já foi inventado. A construção do Fortnite, ela era tão forte, que, mano, que você construísse bem e atirasse mais ou menos, você já ganhava de todo mundo que atirasse muito melhor do que você. E por que isso? A construção, ela adiciona uma complexidade no jogo, né? Então, o pessoal edita as coisas muito rápido, eles mudam o cenário, eles criam as próprias estruturas, eles andam por cima, eles não têm verticalidade, liberdade vertical total. Então, assim, a construção dá um grau de variedade muito grande. O que acho que demoramos um pouco pra perceber, pelo menos eu demorei bastante pra perceber, é que essa variedade causada pela construção tinha um meta. E o meta da construção é destruído ao mesmo tempo que ele melhora. Então, quanto mais estruturas bem feitas, quanto mais coisas o pessoal aprendia a se virar naquele processo da construção do Fortnite, mais forte, aliás, mais padronizada, menos variedade ela tinha, né? É engraçado isso, é muito louco. Beleza, a gente tá falando de uma pessoa podia fazer uma construção A, outra B, outra C, e cada uma ter vantagem ou desvantagem em cima da outra, até aí tudo bem. O que a gente tá falando aqui com relação à variedade é que dane-se o cenário do jogo. Você caía numa cidade e a sua meta era quebrar todas as paredes, árvores e carros pra sair com recurso. Você caía numa cabana, você quebrava tudo. Então, na hora do conflito mesmo, na hora do combate, não importava se você tava num deserto aberto, numa floresta, num lago, porque era construção contra construção, era prédio contra prédio, era estrutura contra estrutura que você tava criando e seu adversário tava criando. Quando eles tiraram esse modo construção, é muito bizarro o fato de que, na verdade, eles lançaram um modo sem construção, né? O modo de construção ainda tá lá. Mas, mano, o que aconteceu foi aumentar a variedade de situações do jogo. É muito bizarro, né? Esses últimos dias eu tô jogando bastante Fortnite, já tô quase nível 70 do passe. Tem mais um chegando, dois chegando, rushou. Deitei a alói. A gente correu pros caras e se sanduichou, mano. Mas sim, eu viciei forte. E a gente, quando eu vou jogar com os meninos, tá jogando eu, Drizzi, Toddynho, Nofax, uma galera que tá jogando. A gente sempre cai no mesmo lugar. A gente cai sempre ali em Torres Tortas. A gente cai no dirigível de Torres Tortas. Que se você vê nas minhas lives, que tão rolando todo dia, eu falo dirigível. Mas não é uma brincadeira, porque eu sei que é dirigível. Mas dirigível é o mais legal de falar. Vai. A gente cai sempre lá. Sempre. O dirigível de Torres Tortas. Mas eu entro por baixo. E sabe o problema? Eu fico sem arma, mano. E aí os caras chegam embaixo. E o baú preto lá do fundo. E me cai, mano. Mano, quando você entra no cu da nave, na direita tem uma arma. Embaixo das caras tem uma arma e no baú preto vai ter arma. É, então. Mas o problema é que eu não tenho arma. Ó, agora eu tô de 12 aqui. Beleza. Vai dar jogo. Toda vez que a gente cai no dirigível de Torres Tortas, acontece uma play diferente. Isso é muito da hora, mano. Porque a gente já caiu muitas vezes no mesmo lugar e toda hora o bagulho é diferente. E o Fortnite, ele criou uma estrutura muito legal de missões, de desafios, de desafios diários. O passe de temporada. Mano, tem muita coisa pra fazer no jogo. Mas, mano, desde que eles tiraram a construção, você caiu em um lugar. Quer dizer que você vai ter um combate diferente toda hora. Porque você vai combater naquela estrutura dentro de um jogo que já tem uma base muito forte e muito bem fundamentada. E aí, quando você vai pra cidade, o bagulho é mais louco ainda. Porque você pode quebrar as coisas ainda. Mas você não pode construir. Ou seja, você pode... Mano, toda jogada é nova. Você chegou no terceiro andar de um prédio, quebrou uma parede, mano. Ninguém espera que aquela parede vai estar quebrada. Então, mano, é muito louco como tirar as construções, tirar uma das mecânicas mais complexas que eu já vi nos jogos. Principalmente quando a gente vai falar de jogo Battle Royale. E você deixar o jogo sem a possibilidade de construir, você aumentou as possibilidades do jogo. Mano, toda partida de Fortnite. Está sendo diferente. Tô tratando com o tubarão. Ai, ele pulei em mim! Eita, porra! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Eu morri com o tubarão, mano. Eu pulei com o seu voo. Eu pulei embaixo do chão. Mano, 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 mano. Mano, eu pulei embaixo do chão, cara. Eu atravessei o chão. Eu tô na H1-Z1, cara. Mano, eu juro pra você. Você sobe num lugar novo, você chega num lugar novo, você pega um item novo. O meta do jogo, ele é muito bem equilibrado. Então as armas vão e voltam o tempo inteiro. A rotação de armas é muito frequente. Eles têm sistemas muito bons. Esses dias eu caí lá no clarim diário, aí tá lá o Homem-Aranha, o Wolverine, o Batman, o Kratos, todo mundo trocando. E no meio daquilo ali, mano, tá rodando tipo uma grande ação ali que tem agentes atacando umas tropas robóticas malucas, velho. E é prédio caindo, é gente explodindo, gente voando. E mano, quando você vê se tá voando num dragão ou num pônei, mano, essa loucura toda mostra pra gente que videogame é muito divertido, né, velho? E às vezes a gente esquece disso, porque videogame é muito divertido. Olha, eu vou falar pra vocês um negócio. No ponto de vista gamer, 2022 tá sendo insano. O que foi? Você não falou nada do Elden Ring não, né? Ainda bem, ainda, mano. Ainda bem, velho. Ah, mano, esse jogo é muito tosco. Alguém me levanta? Porra, eu apertei o mapa e o boneco anda sozinho quando você abre o mapa, mano. Pessoal, jogo bom. A gente sai do Elden Ring agora pra jogar um Fortnite totalmente remapeado. E eu que tava, tipo, sei lá, dois anos sem nem abrir o jogo direito, mano, agora que eu tô no jogo, é muita coisa da hora pra lidar, mano. E a curva de aprendizado do Fortnite, ela é muito engraçada, porque ela é curta. Você tem um bilhão de coisas pra fazer. Mas, mano, você aprende que você precisa de um rifle de assalto, de uma 12, de uma SMJ e de uma sniper, e de um item de curinha, ou uma bomba, ou não sei o que, mano. E você vai trocando pequenas coisinhas na sua gameplay e vai sendo sempre uma experiência, uma aventura diferente. Além de ser extremamente divertido de jogar com os amigos, além de ser extremamente competitivo. Hard, eu vou te levantar e vou jogar uma bomba no chão pra jogar nós pra longe, tá? Vai, 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 vai. Não, bomba é... Vai, 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 vai. Eu me joguei pra dentro. E além de ser um jogo extremamente bem estruturado, é bizarro como o Fortnite, a Epic, cuida bem dos jogadores. E a galera que vem de outros jogos sente isso muito na cara, mano. A hora que a gente entra no jogo, a gente vê que os caras todo dia estão testando um negócio novo, todo dia tem uma experiência nova pro jogador. Mano, eu sempre quis jogar Fortnite, sempre quis. Nos últimos anos, principalmente com as skins da Marvel. Mano, era só personagem da hora, era só parada maneira. E eu não jogava Fortnite por causa que a construção me inibia. Eu aprendi até a construir, mas eu não tinha a menor chance com os caras que jogavam. E agora, mano, que o jogo virou um grande parquinho, que eu entro, pego um carro, equivo ele, saio correndo, faço uma missão, mato um cara, ganho um Battle Royale, perco o outro, pego o item, pego o item. Mano, agora Fortnite pra mim ficou completo. Ficou perfeito. É o jogo que eu sempre quis, é o Battle Royale que eu sempre quis. Se você parou de jogar, ou se você nunca jogou o Fortnite, mano, começa. É de graça, vale muito a pena. É uma experiência muito legal e vale muito a pena de você jogar com seus amigos também. É uma experiência... Acho que hoje, mano, sem exagero, Fortnite hoje é a melhor experiência gamer que a gente tem. Desparado, assim. Em questão de estrutura de jogo, em questão de possibilidades, em questão de desafios. Cara, eu tô maluco no jogo. Eu tô simplesmente maluco. Eu tô extremamente feliz com isso. Eu tô muito feliz de estar jogando um jogo da Epic. Porque, mano, o cuidado que a Epic tem com o Fortnite deveria ser um exemplo pra todos os outros jogos, mano. Seja de lançamento de conteúdo, de atividades, de modificações, de ouvir a comunidade. Mano, é muito da hora. E talvez você, jogador de Fortnite que tá há muito tempo aí, você tenha reclamações da Epic. Porque eu não sei como que é o pessoal do Fortnite com a Epic, assim. Eu nunca ouvi, mas talvez você tenha, você talvez reclame das decisões da Epic. Mas eu vou te falar, você tem muita sorte, viu, mano? E o pessoal que tá em outros games, às vezes acontecem coisas nos outros games e a gente fala Por que que os caras tão destruindo o jogo deles? Por quê? Por que que os caras tão fazendo isso? Por quê? Não, tira, tira isso daí do jogo, mano. Não vai estragar o jogo, não. Volta aquilo. E, mano, em a Epic, mano, mete o louco. Mete o louco. Os caras fazem tudo pra experiência do usuário ser da hora e ser diferente todo dia. Eu voltei, vai fazer o quê? Os cinco dias que eu voltei a jogar. Matei, tem ali atrás da pedra, atrás da pedra. Caralho, foi apertadinha, foi apertadinha, não vou negar. Nossa, momento de tesão, velho. Foi momento de tesão, mano. Caralho. E, mano, todo dia a minha experiência com Fortnite é diferente. É muito da hora. Eu tô muito feliz. Se você quiser ver um pouco dessa experiência, as lives maiores estão ficando na Twitch. Aqui no YouTube tem os conteúdos. Além de algumas livezinhas também curtas aqui no YouTube. Do nada eu solto, aparece sempre. Então ativa o seu sininho, se inscreve no canal. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Além de também deixar a sua opinião sobre o que você achou do modo construção no Fortnite. Fechou? Tamo junto. É nóis, até a próxima. E tchau.